Olá. 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 Boa noite. Boa noite. Estás boa? Sim. Como te chamas? Maria de Barda. Vens de onde? Na Figueira da Foz. Bela Terra. Gosto muito. Que idade é que tens? 15. Tu para aqui em Viennes estás crescidinha. Eu sei. O que é que nos trazes? Dança contemporânea. Vazes dança contemporânea há quantos anos? Com 3 anos comecei no mundo da dança, entretanto ilusionei-me e voltei com 6. Desde então nunca mais parei. Comecei a competir com 10 anos e já ganhei vários prémios, tanto em solo e em groove. Há 3 anos entrei no Conservatório de Música David Sousa. Eu queria ser uma bailarina profissional, tendo em conta que existem vários bailarinos aqui em Portugal muito bons e eu sei que nesse percurso eu vou ter de ter bastante dedicação, esforço e trabalho para poder conseguir chegar ao meu objectivo. Então vos veremos. Obrigado. 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 Olá Maria. Em relação à tua atuação, a escolha do tema musical é um tema musical muito inquietante e a tua atuação traz uso essa inquietação, portanto de facto tudo bateu certo. Sim. Eu acho-te muito talentosa, gostei muito de ver, muitos parabéns. Obrigada. Olá Maria. Olá. Estás tão nervosa. Já passou. Correu super bem. Eu sei. Inspira. Aproveita. É tão bom estar nesse palco, não é? É. Aproveita este momento. Foi lindo. Foi maravilhoso. Danças muito bem. Tens uma expressão incrível. Obrigada. Correu muito bem. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Maria, eu escrevi aqui algumas palavras porque fui tendo imensas imagens por causa de da tua atuação e escrevi angustiante, falta de ar, medo, loucura e depois a partir de um certo ponto. Sabes o que é que passou? As imagens que passaram para mim e a sensação que eu tive foi como se tu estivesse dentro de um pesadelo em que estavam a acontecer imensas coisas más. Muito da magia da dança contemporânea é essa, porque cada pessoa vai ver e vai ver uma história diferente. Exato. Eu acho isso tão bonito e acho que o fizeste lindamente. Maria, estás de parabéns. Obrigada. Tocha. Maria, a tua atuação foi uma montanha russa de emoções. Exato. Meda, angústia, aquelas coisas. Eu estava a olhar para isso. Deem o nome. Isto é a minha vida. Isto é a minha vida. A minha vida é este sofrimento, é isto a confusão. Eu estar aqui, o Manuela tratar-me mal, o Manuela dizer coisas. Epa, sério, é uma coisa incrível. E tu consegues transmitir, além de dançar... Diga-te aí como sejas maluco. Estás a ver, estás a ver. Estou a ouvir vozes. Estou a ouvir vozes. Estou a ouvir vozes. Do Manuela. Maria, além da parte do movimento, tu tens uma expressão que acompanha cada movimento e dá realça, dá mais ênfase. E nós estamos a viver a história contigo. Estamos a sentir a emoção. Estamos a sentir o que estás a passar. E isso é muito importante. E, epá, eu gostei muito. Foi uma performance muito interessante. E que vai fazer pensar. Eu vou ficar a pensar nisto. Obrigada. Vou ajudar. Maria, o meu voto é sim. Cuca. Maria, o meu voto é sim. Sim. Obrigada. Obrigada. O meu voto é sim. É que eu estou tudo baralhado. Ele está agora. Está baralhado. Meu voto é sim. Obrigada. Parabéns. 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 Bem, gente. Obrigada. Parabéns. 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 Parabéns.